Bom dia. Bom dia. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Diva Nunes Chaves. Dona Diva, a senhora tem quantos anos? 72. Buziana? Buziana. Bom, várias pessoas disseram que a senhora é professora aqui. Sim, foi a primeira professora de buses. Primeira professora de buses? Dava aula onde? Eu me formei em 1963. Eu comecei dando aula aqui, comecei na Oliveira Botas, foi a minha primeira escola. E depois vim para José Bento e trabalhei em Cabo Frio também, duas escolas em Cabo Frio. Me formei na Eulina de Assis Marques em São José, saco fora. E era fácil estudar aqui em Buz? Não, muito difícil. Eu tive que sair daqui, eu tive que morar em Cabo Frio, na casa dos meus padrinhos, para poder estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, eu tinha vontade de me formar, de ser professora. Sempre tive vocação para ser professora. E aí eu tive uma professora muito boa, maravilhosa, que veio trabalhar aqui em Búzio. Ela era do Rio de Janeiro e veio trabalhar aqui em Búzio, numa casa de família. E ela incentivou meus pais, que eu tinha chance, que eu era uma pessoa muito esforçada, que eu era uma menina muito inteligente. Que eles continuassem os estudos e eu tinha essa loucura de me formar. Aí eu fui para casa dos meus padrinhos em Cabo Frio. Eu morri dez anos lá, estudei no meu aeroporto e depois fui para o internato em Cantagalo, onde me formei professora. Três anos que eu fiquei lá em Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Foi difícil, foi muito difícil a minha caminhada. Mas eu batalhei, consegui passar todas as etapas difíceis da minha vida, com muita dificuldade dos meus pais, que tinham meus pais sempre pobres. Fui muito ajudada pela comunidade, várias pessoas da comunidade me ajudaram. A própria família onde eu morava, me deu uma força muito grande. Miguel Pierre Caim, que era dona daquela fazenda Coqueral, ele também foi muito legal, foi muito bom para mim, me ajudou muito. E quantos alunos a senhora se formou como professora? Eu tinha quantos alunos? Não, a senhora se formou e veio dar aula quem foi? Veio dar aula, na Oliveira Bottas. Aí eu trabalhava de manhã, nos três primeiros meses que eu me formei, eu ia a pé. Saia daqui, seis horas da manhã, a pé para Búzios. E pegava lá... Aqui, de Manguinhos para Búzios? De Manguinhos para Búzios. E voltava a pé. Aí depois meu tio, seu, me financiou uma bicicleta, para quando eu recebesse meu pagamento, repassar o dinheiro para ele, foi o que eu fiz. Aí durante três meses eu ia a pé, depois eu ia de bicicleta. Foi em 64 que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Oliveira. Aí em 65, o Dr. Bento, que é o nosso grande benfeitor aqui, uma pessoa maravilhosa, me convidou para trabalhar na escola dele, em 64 ainda. Que eu trabalhasse na escola que ele tinha feito, que era a José Bento, que eram duas salas, uma cozinha e um banheiro. E eu aceitei, então eu saía da Oliveira, vinha e ia para a José Bento à tarde, trabalhar na José Bento. E fiquei 18 anos trabalhando na José Bento. Depois fui para Cabo Fri, fiquei seis anos no Cabo Fri. Depois voltei, aí a escola José Bento se municipalizou e eu fui trabalhar na Eulina, onde eu me formei, onde eu me aposentei. Na Eulina de Assis Marques. Foi muito bom o período. Levei 35 anos em sala de aula. Nunca quis cargo, sempre gostei de trabalhar com turma, com criança, dando aula. Nunca quis cargo de diretora, de nada. No início eu ficava como diretora na escola, porque vinha professora de outro município. E às vezes eu chegava aqui tarde. Então esses três meses, dois meses eu ficava como diretora, mas dando aula também. E quantos alunos a senhora formou e ensinou nesses 35 anos? Eu acho que a década passada de Búzio, a mais antiga de Búzio, por causa de todo mundo passou por mim. Muita coisa. Inclusive o prefeito Mirinho Braga estudou comigo, né? E vários vereadores que hoje estão aí estudaram comigo, foram meus alunos. E alfabetizei. Eu trabalhei, além de dar aula pelo Estado, que eu trabalhei durante esse tempo todo, eu dei meu trabalho voluntário durante seis anos pelo MOBRA, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Na minha casa, eu doei um cômodo da minha casa e dava aula para alfabetização de adulto. Eu alfabetizei muita dúvida aqui em Búzio. Hoje tem muita gente que... Como é que era a educação aqui antes da emancipação? Olha, antes da emancipação era um pouco difícil, né?